Olá, mente criativa! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E sim, estamos no Notion novamente. No vídeo de hoje eu quero mostrar como fazer um diário dentro do Notion. Não precisa ser um diário, pode ser um registro diário de alguma coisa. Pode ser um registro diário de hábitos, pode ser um registro diário de atividades, que seja mais simples. Qualquer coisa que você queira registrar diariamente ou semanalmente dentro do Notion. E além disso, a gente vai ver também alguns truques legais de formatação no Notion, que podem ajudar você a formatar os seus dashboards e deixá-los mais agradáveis e mais funcionais. Eu vou explicar como é que eu uso esses truques também. Vamos começar com uma página em branco, totalmente em branco. Então, você vai lá no seu menu, cria uma página completamente em branco e a gente vai trabalhar nela aqui. Eu gosto muito de trabalhar, já começando a falar em formatação no Notion, gosto muito de trabalhar com um texto diminuído, no caso os cabeçalhos menorezinhos, e com a tela mais cheia. Então, eliminar essas margens que tem aqui dos lados, então reduzida nelas. Então, eu sempre venho aqui nesse menu, que são esses três pontinhos aqui no canto superior direito, e eu habilito, né? Small text e full width. Aí, vamos lá. Eu vou chamar, eu quero, esse template é um template, como eu falei, para um diário, para um registro diário de qualquer coisa que você achar relevante registrar diariamente. Eu vou chamar ele de Daily Dash, para manter no tema dos meus dashes. Depois eu vou disponibilizar o template final, se você quiser simplesmente, depois de assistir esse tutorial, só pegar o template funcional e começar a usar. O que é que é, quais são os nossos planos para esse Daily Dash? Ele não vai ser simplesmente um template de registro diário. Ele vai ser um template de registro diário com um sumário semanal, que toda semana você possa simplesmente, no apertar de um botão, você atualizar, criar uma semana nova, e ter sempre ao seu dispor ali no menu super rápido, as semanas anteriores. Então, você pode voltar, registrar informações, e como eu falei, pode ser o registro diário de qualquer coisa. Então, pode ser registro diário de alguma coisa do seu trabalho, ou pode ser um registro diário das suas aulas, pode ser um registro diário seu mesmo, como um próprio diário, ou um registro diário de hábitos, ou um registro diário de gratidão, o que você quiser registrar diariamente. Eu gosto muito de personalizar, então eu já vou colocar um ícone bonitinho aqui no nosso Daily Dash. Capa e essas coisas a gente pode cuidar depois. Qual é a minha intenção aqui? Eu quero fazer um template em duas colunas. Como assim? Vamos lá, eu quero, deixa eu colocar aqui, lembrando, né, a nossa barra invertida habilita basicamente todos os comandos em Notion. Vou botar um H2, né, um cabeçalho de tamanho 2, e vou colocar aqui, ó, só coluna 1, para eu mostrar o layout que eu quero criar para vocês. E vou botar mais um aqui, que vai ser o nosso sumário. Esse sumário vai ser um registro, vai ser uma contagem das entradas que você tiver. Então, nosso registro diário vai funcionar semanalmente. Então, você vai criar uma semana, ela vai aparecer aqui na tela para vocês, completinha, e você vai poder fazer o seu registro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo o que aconteceu naqueles dias. E aí, quando chegar a próxima semana, vai ter um botão aqui, você vai só apertar, e ele já vai criar a sua próxima semana. Então, você não vai precisar toda vez estar criando esse layout que a gente vai criar aqui. Só que, o que eu quero fazer nesse layout semanal? Uma coisa dos layouts em Notion, como vocês puderam ver aqui, eu posso dividir ele em semanas, então, em colunas. Então, aqui, ó, eu criei essa coluna 1, e deixei ela bem maior do que a coluna 2. Você faz isso, né, passando o seu mouse até aparecer essa barrinha vertical, e aí você vai arrastando para as dimensões que você quiser. Eu vou deixar aqui assim, tá? E o sumário a gente vai criar só depois. Mas, eu quero que essa coluna 1, ela não seja simplesmente eu colocar aqui, ó, domingo, segunda, terça, e por aí vai, e eu simplesmente ir escrevendo aqui, ó, o meu registro, né? A gente quer um negócio mais elegante. Só que o Notion, na hora que eu crio uma coluna, ele não me deixa criar colunas dentro de colunas. Então, por exemplo, ó, essa minha coluna aqui, ó, tá nesse espaço maiorzinho aqui. Eu não posso, dentro dessa coluna maior, criar outras colunas menores. Notion não me deixa fazer isso, tá? Mas tem um truque para você fazer isso que pouquíssimas pessoas sabem, e eu vou ensinar para vocês agora. Prestem atenção. Em vez de você criar o seu conteúdo aqui, na página que você quer que ele fique, vamos criar uma página nova dentro dessa página. Não precisa modificar nada nessa página, ela vai ser simplesmente um auxiliar para a gente. Daqui a pouco ela não vai existir mais, vocês vão ver como. E aí, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro as minhas duas colunas. Vejam só o que eu quero fazer. Eu vou escrever aqui, ó, um cabeçalho de tamanho 2, né? E aqui vai ser o meu identificador da semana. Então, eu vou dizer que é a semana de, sei lá, aí aqui você vai poder botar a sua data até, e aí é a mesma coisa, né? Você vai botar o dia que começa a semana e o dia que termina a semana, sei lá, de 3 de fevereiro até 10 de fevereiro. Seria uma semana, por exemplo, assim, chutando as datas. E aí, eu gosto de deixar isso aqui no meu padrão visual, vou deixar amarelinho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar os nossos dias da semana. Então, esses dias da semana, eu vou criar eles como texto normal, tá? E eu vou explicar depois, porque eu crio como texto normal. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vou criar um resumo. Então, depois que você registrar toda a sua semana, você pode fazer uma reflexão sobre ela. Então, como texto aqui, eu vou só selecionar tudo, você pode selecionar com o seu próprio mouse, tá? E vou dar um Ctrl B para deixar eles em negrito. Além disso, se você quiser mudar a cor que eu mudei aqui em cima, você pode vir aqui na barrinha, com tudo selecionado, e vai escolher cor. Nesse caso aqui, você pode escolher a cor do fundo, que nem foi o que eu fiz ali no cabeçalho, né? Semana de tanto a tanto, ou você pode escolher aqui. Eu vou escolher esse daqui, por enquanto, né? Deixar só o título. Aí, o que eu quero fazer com isso? Eu quero criar colunas, ó. Eu vou botar o domingo com a segunda aqui, aí vou pegar a quarta e vou juntar aqui com a terça, vou pegar o sexta e vou juntar aqui com a quinta, ó, e tá dividindo as minhas colunas. E o resumo eu vou botar aqui com o sábado, pra ficar duas colunas e quatro. Mas perceba o que é que eu fiz. Eu criei essas duas colunas, depois eu criei essas duas colunas, ou seja, eu não simplesmente juntei domingo e terça na mesma coluna. Por quê? Porque na hora que você for pro celular, se você estiver usando no celular e não no computador, aí ele vai botar tudo numa coluna só, e aí ele vai fazer a ordem certinha. Se eu tivesse botado a terça aqui embaixo de domingo, ele ia pegar terça, domingo, depois ele ia pra segunda e ia bagunçar a ordem em nossos dias. Então, é isso que você faz. Escreve todos os dias, que a gente fez aqui, e aí vai juntando só os pares aqui em cima na ordem. Só por questão estética, eu vou colocar aqui uma divisória. Então, barra, divider, e aí ele vai criar. O que é que você faz? Você só seleciona e copia e vai botando nos outros pra você não ter que ficar, né, digitando o código toda vez. Já fez uma, agora é só a gente copiar. E aí, o seu registro diário, ele pode ter algumas informações, né, pode ser um bloco de texto muito grande, e você quer que seja algo que você consiga ver na tela completa. Mas você também não quer limitar a sua criatividade ou o seu momento ali de registrar aquelas informações. Então, eu gosto de usar um barra invertida. Calma, vamos lá. Deixa eu criar novamente o nosso bloquinho. Aqui, ó. Você quer esse Togolist. Eu vou usar aqui o Togolist e vou botar registro. Você pode colocar o que você quiser, diário, hábitos, ou o que quer que você vá fazer com esse template. Então, aqui, ó. Ctrl B de novo pra gente deixar em negrito. E aí, eu posso vir aqui, ó, na minha semana e escrever vários textos enormes. E quando terminar, ó, eu só venho aqui, ó, escondi. Deixei elegante e bonito de novo a semana, sem, né, muita coisa. Por enquanto, eu vou deixar só isso. Tá aqui. E aí, ó, a mesma coisa. Você pode selecionar, copiar e ir duplicando para as outras partes aqui, ó, do seu, da sua semana. Por que que a gente tá fazendo essa semana assim? Depois, essa semana vai virar um template pra cada semana você só clicar no botão e reaparecer todos esses detalhes aqui sem problema nenhum. Então, ó, é isso aqui que vai ser a nossa semana. Eu vou dar um nome pra essa página. Vai ser só diário, por exemplo, tá? Isso aqui não vai importar muito, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Pronto. Então, esse aqui vai ser o meu template para o rejeito da semana. E aí, como eu falei, você pode transformar isso aqui, ó, numa lista de tarefa ou numa lista de hábitos, tá? Fica a seu critério modificar esse template aqui pra o que você quiser, tá? Por enquanto, vamos deixar ele assim. Deixa eu tirar todos esses espaços desnecessários. Pronto. Agora, o que que você vai vir, ó? Tá vendo aqui em cima? Vai ter esse menuzinho aqui pra você voltar pra página que a gente tava anteriormente. Volta pra ela. Ó, nossa página de diário tá aqui. O que é que a gente vai fazer com essa página de diário? Veja só. Eu vou vir aqui no menuzinho do lado, né? Esses seis pontinhos. e vou dizer transformar em texto. Pode clicar sem medo. E olha só. Apesar, apesar do Notion não deixar a gente fazer várias colunas dentro de uma coluna aqui, né? Ó, vê que ele pegou direitinho essa coluna. Com esse truque de criar tudo dentro de uma página e depois transformar essa página num bloco, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. dividimos, ó. Tem duas colunas dentro de uma outra coluna. Esse é um truque de formatação incrível pra usar. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu uso. Aliás, eu vou mostrar agora pra vocês como eu uso esse truque, ó. Deixa eu voltar aqui no meu Game Dash que é o meu dashboard gamificado e vocês podem baixar esse dashboard gamificado. Tá gratuito também. Vou deixar o link aí embaixo. Olha aqui o que eu fiz pra usar isso. Eu fiz isso pros meus botões de tarefas recorrentes. Eu criei eles dentro de uma página e coloquei ele aqui. Três colunas dentro de uma coluna maior que eu já tinha. Nossa, isso me ajudou tanto porque eu tinha eles aqui embaixo. Então, toda vez que eu queria gerar minhas atividades recorrentes, eu vim aqui pra baixo. Depois eu tinha que subir pra trazê-las aqui pra cima. Era simplesmente um trabalho desnecessário pra mim. Agora elas estão ali pertinho. Vamos voltar aqui no nosso Daily Dash. Então, pronto. Já temos aqui o nosso diário. Por enquanto, não deletem esse nome diário. Tá? Deixem ele aqui que a gente vai usar ele. Vamos simplesmente duplicar isso nesse primeiro momento. Então, temos aqui esse diário aqui duplicado e esse diário aqui em cima. Esse aqui de baixo a gente pode fazer o seguinte. Pega esse daqui de novo, esse bloco onde tem a linha diário e transforma numa headline qualquer. Tá? Por quê? Porque ele só vai desgrudar o nome diário do template. Aí você vem aqui e deleta. Então, por exemplo, temos aqui, ó, esse nosso bloco e vamos usar isso, já vamos supor que a gente tenha, né, esteja criando o template aqui. A semana que nós estamos agora, que eu estou gravando esse vídeo, começou no dia 4, que era domingo, 4 do 7 de 2021 e vai terminar no dia 10 do 7 de 2021. Então, olha aí, por exemplo, vou botar aqui exemplo, porque quando você pega esse template, você pode mudar. Então, vem aqui, ó, faço o meu registro de domingo. Blá, blá, blá. Mesma coisa na segunda. Já é segunda-feira. E aí, você pode ir editando todos os seus outros dias, tá? Temos esse registro aqui. Agora, esse que ficou aqui em cima, ó, ainda com o nome diário, a gente vai transformar ele num botão. Ó, a gente botou coluna 1 aqui. Eu vou apagar esse coluna 1 e vou transformar isso aqui num template, num botão de template. Já ensinei a fazer esse botão de template também em outro vídeo. Aqui, ó, você só vê em barra invertida, procura por button, aqui, ó, template button. Aí, você vai clicar nele, ó, ele criou aqui um template de botão. Eu vou chamar esse template de gerar semana. Então, ele vai gerar de novo um template semanal quando a minha nova semana chegar. Vocês vão ver como é que isso funciona. Eu vou botar um ícone aqui também pra ficar bonitinho. Vocês sabem que eu gosto de deixar as coisas bonitinhas, né? Então, eu vou botar um calendário aqui. Calendário. Pronto. Gerar semana. E aqui, ó, eu vou deletar onde tem esse pedaço template, deixar em branco, e eu vou pegar aqui, ó, esse bloco diário e vou arrastar aqui pra dentro. Quando eu arrasto alguma coisa pra dentro do template, de um botão de template, essa coisa vira o que vai acontecer quando eu apertar o botão de template. Então, agora eu venho aqui, ó, em close, fechar, criei o meu botão, ele tá aqui. Aí, vamos lá, terminou essa semana de 4 até 10. Agora, eu tenho que fazer o meu diário ou meu registro diário para a semana que é de 11 a 17. Então, ó, tá aqui e eu venho aqui e vou gerar. Pá, gerei de novo. Só que agora quando eu gero vem com esse nome diário, a gente não quer isso, né? Então, vamos deletar isso aqui e vamos editar o nosso template de botão. Eu não quero mais esse nome diário. Eu já posso vir aqui e fazer o mesmo truque, transformar em cabeçalho e aí você vai pegar aqui esse cabeçalho e vai totalmente deletar. Ficou só o nosso templatezinho mesmo. Fecha novamente. Agora sim. Opa, terminei minha semana, vai começar o dia 11, eu já quero criar o template do dia 11 até o dia 17. Gerei. Olha aqui. Aquela ficou aqui embaixo, ele gerou um novo template. Agora eu vou botar aqui, ó, dia 11 do 7 de 2021 até dia 17 do 7 de 2021. Então, temos aqui esse template. Para gerar a próxima semana, vou fazer a mesma coisa e ele vai empurrando as semanas anteriores para baixo. Aí você me pergunta, poxa vida, Jéssica, e se eu quiser, né, se eu quiser, de repente, gerar, voltar para alguma semana, descobrir o que foi acontecendo naquela semana, revisar alguma informação que eu deixei naquela semana. É para isso que vai servir nosso sumário aqui, ó. Lembra que ele está aqui do lado? Vou até trocar a cor dele para ficar bonitinho, amarelinho. Pronto. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Eu deixei laranja, não foi? Não deixei amarelo. Que coisa. Vamos lá. Orange, yellow. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar o barra invertida e vou criar uma tabela de conteúdos. Vem aqui, ó, table, ele vai abrir, ó, table of contents. É esse que você quer. Procura ele e joga. E olha só, ele criou, ó, semana tal, semana tal. Opa, ele criou o sumário também. Sabe por que ele criou esse botão de sumário aqui? Porque o sumário está como um cabeçalho de tamanho 2. Vem aqui, ó, seleciona ele e muda para texto. E Ctrl B para deixar em negrito. Pronto. Aí, ó, desapareceu. O sumário, ele pega todos os tipos de cabeçalho que tem na sua página. É por isso que a gente só quer deixar o cabeçalho no título da semana. Para que a gente tenha um menu aqui, ó, da semana. A semana que vai de tanto a tanto, de tanto a tanto. E por aí vai. Por isso que aqui, ó, em domingo, segunda, terça, a gente botou texto normal e não um cabeçalho. Certo? E aí, ó, toda semana que você criar, ele vai aparecer aí. Se eu criar uma nova, ó, semana xxx, 2000 xxx, até xxx, 2000 xxx. Então, toda vez que você for criando, ele vai botando as últimas semanas lá para baixo. Você vai tendo aqui a sua visão só da semana atual. Isso ajuda muito. E como eu disse, você não perde informação porque você sempre pode visitar aqui, ó, nesse menuzinho, nesse sumário que está sendo criado automaticamente. Tá? Você pode decorar ainda mais. Então, veja só, você pode botar uma frase legal aqui, ó, barra invertida, quote, aí você pode botar é, minha frase inspiradora de sempre, sei lá, escolhe aí uma frase, quem foi o autor dessa frase, fulano de tal. E aí, você vai ter uma frase inspiradora, você pode pôr uma imagem também que te inspire aqui antes, vem aqui, põe uma imagem. Então, aqui, ó, imagem, né, barra image. E aí, você pode colocar uma imagem que te inspire aqui nesse lugar, é só clicar e ele vai abrir a opção. Vou deixar esse template assim. E outra coisa que você pode fazer também é criar aqui, ó, um calendário. Ctrl B e vamos deixar ele amarelinho também, que vai combinar com as outras coisas. Tá? Aí, o calendário, o que você vai criar aqui? Você vai botar aqui, ó, barra invertida, calendar inline, calendar inline. Esse calendário não vai servir pra nada, tá? É só pra, se você precisar aqui, você consegue ver, ó, ah, peraí, a próxima semana começa e termina quando, que eu não lembro mais. Vou ter que abrir um calendário pra poder olhar? Não. Tem que ir. certo? Deixa eu botar isso dentro de um toggle pra ficar mais elegante, né? Aí, ó, eu ponho ela aqui dentro, então ele não fica ocupando tanto espaço visualmente, né? Você pode só abrir ou fechar. E aí, você sabe, opa, semana do 4 ao 10, semana do 11 ao 17, semana do 18 ao 24, você tem a sua referência aqui certinha, tá? É, aí, mas e aí, ó, quando você estiver olhando no celular, isso vai ser um problema, quando você estiver olhando no celular, o celular pega a primeira coluna e depois pega a segunda coluna e bõe embaixo da primeira coluna. Quando você tiver muitas entradas, vai demorar demais pra você chegar aqui, ó, no sumário e no calendário. Pra resolver esse problema, a gente vai vir aqui, ó, adicionar uma linha logo no começo. Vou deixar essa barra pra ser um menu. Como assim, um menu? Vou criar aqui um indicador de sumário. Então, eu vou botar aqui, ó, ó, vou botar um paperclip, acho legal. Sumário. aqui, ó, aqui, ó, e aí, eu seleciono o sumário. Aliás, primeiro vem aqui, ó, nessa barra que a gente chamou de sumário. Clica aqui do lado e pega o link. você vai pegar esse link e vai botar ele aqui, ó, vai selecionar o sumário e vai colar CTRL V. E aí, ele vai automaticamente já reconhecer que você quer aplicar esse link nesse texto aqui que você selecionou. E aí, quando você precisar, ele vai ir direto pro sumário e vê que ele selecionou aqui. Então, se você estiver no seu celular ou em um aparelho que tem uma tela menor do que o computador e o seu Notion, ele vai, né, por questões visuais, pegar essa coluna e jogar lá pro final, você pode acessar ela super rápido vindo aqui. Sumário. Clica nele. A mesma coisa a gente vai fazer pro calendário, ó. Pega o link do calendário e agora eu posso colocar aqui o meu calendário. Vou botar um íconezinho de calendário no começo também, pra ficar bonitinho. A gente gosta de deixar as coisas bonitas. Isso. E, Ctrl V de novo e ele aplicou aqui. Pronto. Então, você tem o menu. Se você quiser incluir mais coisas aqui nessa barrazinha menor, você vai fazer a mesma coisa. Crie o texto correspondente a esse menu, adiciona aqui do lado e aí você vai ter sempre acesso a ela mesmo se você estiver num device, num aparelho de tamanho menor. Tá? Ok. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deletar isso daqui pra deixar o seu template prontinho pra quando você baixar ele tá todo bem desenhadozinho. Então, vê, ó. Deletei tudo. O meu sumário ficou em branco lá porque não tem mais nenhuma entrada. Agora, eu botei uma entrada. Já tem mais alguma coisa ali. Então, aqui, ó. Seu template prontinho pra ser usado. Perfeito, né? Ficou lindo. Então, eu vou disponibilizar esse template gratuitamente. Vai ter link na descrição pra vocês. Usem, modifiquem, ajustem, façam o que vocês quiserem. Aí, você pode me perguntar e se eu quiser modificar o meu template como é que eu faço se ele já está dentro do botão? Vem aqui, ó. Nessa nesse símbolozinho de configurar o template aí, você vem aqui dentro, ó e vai adicionando as coisas que você quiser diretamente aqui, ó. Vê que ele vai aparecendo só você e registrando tudo certinho. Deixa eu deletar aqui as coisas a mais que eu incluí. A gente não precisa delas. Pronto, ó. Tudo certo. Aí, você terminou de editar? Vem aqui e fecha o botão. E aí, quando você clica em cima do botão ele vai gerar a sua semana como você sempre quis. Esse era o template que eu queria ensinar vocês a fazerem hoje. Vou deixar disponibilizado também. E me digam, né, contem aí, comentem pra gente o que mais vocês queriam ver em noxo? Quais as dúvidas que vocês têm? Geralmente, das perguntas de vocês é que eu vou fazer muitas pesquisas, eu encontro dicas, eu encontro formas, eu descubro maneiras mais legais de usar o Notion e isso ajuda muito. Então, ter conteúdo aqui no canal também, vocês podem contribuir dando sugestões. E curtam o vídeo, compartilhem se vocês gostaram, isso me ajuda bastante a continuar fornecendo esses templates pra vocês de forma completamente gratuita. Bom, era isso por hoje, eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá, mantenha-se criativo.